Cartas e Crônicas, pelo Espírito Irmão X, Psicografia de Francisco Cândido Xavier Carta de um Morto Pede-me você notícias do cemitério nas comemorações de finados. E como tenho em mãos a carta de um amigo, hoje na espiritualidade, endereçada outro amigo que ainda se encontra na terra acerca do assunto, dou-lhe a conhecer, com permissão dele, a missiva que transcrevo, sem qualquer referência a nomes, para deixar-lhe a beleza livre das notas pessoais. Eis o texto em sua afeição pura e simples. Meu caro, você não pode imaginar o que seja entregar a terra à carcaça Irta, no dia 2 de novembro. Verdadeira tragédia para o morto inexperiente. Lembrar-se a você de que o enterro de meu velho corpo, corruído pela doença, realizou-se ao crepúsculo, quando a necrópole enfeitada parecia uma casa em festa. Achava-me tristemente instalado no coxo fúnebre, montando guarda aos meus restos, refletindo na miserabilidade da vida humana. Contemplando de longe minha mulher e meus filhos, que choravam discretamente num largo automóvel de aluguel, meditava naquele antigo apontamento de Salomão. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Quando a entrada do cemitério, fui desalojado de improviso. Na multidão enriquieta dos vivos na carne, vinha a massa enorme dos vivos de outra natureza. Eram desencarnados as centenas, que me apalpavam curiosos entre o sarcasmo e a comiseração. Alguns me dirigiam a indagações indiscretas, enquanto outros me deploravam a sorte. Com muita dificuldade, segui o ataúde que me transportava ao esqueleto imóvel. E em vão tentei conchegar-me à esposa em lágrimas. Mal pude ouvir a prece que alguns amigos me consagravam, porque, de repente, a onda tumultuária me arrebatou ao círculo mais íntimo. Debalde, procurei regressar à quadra humilde em que me situaram à sombra do que eu fora no mundo. Os visitantes terrestres daquela mansão, pertencente aos supostos finados, traziam consigo imensa turba de almas sofredoras e revoltadas, perfeitamente jungidas a eles mesmos. Muitos desses espíritos, agrilhoados aos nossos companheiros humanos, gritavam ao pé das tumbas, contando os crimes ocultos que os haviam arremessado à vala escura da morte. Outros traziam nas mãos documentos acusadores, clamando contra a insânia de parentes ou contra a venalidade de tribunais que lhes haviam alterado as disposições e desejos. Pais bradavam contra os filhos. Filhos protestavam contra os pais. Muitas almas, principalmente aquelas cujos despojos se localizam nos túmulos de alto preço, penetravam a intimidade do sepulcro e de lá desferiam gemidos e soluços aterradores, buscando inutilmente levantar os próprios ossos no intuito de proclama aos entes queridos verdades que o tímpano humano detesta ouvir. Muita gente desencarnada falava acerca de títulos e depósitos financeiros perdidos nos bancos, de terras desaproveitadas, de casas esquecidas, de objetos de valor e obras de arte que lhes haviam escapado às mãos, agora vazias e sequiosas de posse material. Mulheres desgrenhadas clamavam vingança contra homens cruéis e homens carrancudos e inquietos vociferavam contra mulheres insensatas e delinquentes. Talvez porque ainda trouxesse comigo o cheiro do corpo físico, muitos me tinham por vivo ainda na terra, capazes de auxiliá-los na solução dos problemas que lhes escaldavam a mente e despejavam sobre mim alegações e queixas, libelos e testemunhos. Observei que os médicos, os padres e os juízes são as pessoas mais discutidas e criticadas aqui, em razão dos votos e promessas, socorros e testamentos, nos quais nem sempre corresponderam à expectativa dos trespassados. Em muitas ocasiões, ouvi de amigos espíritas a afirmação de que há sempre muitos mortos obsediando os vivos, mas registrando biografias e narrações, escutando choro e praga, tanto quanto vendo o retrato real de muitos, creio hoje que há mais vivos fragelando os mortos, algemando-os aos desvarios e paixões da carne, pelo menos preso com que eles tratam a memória e pela hipocrisia com que eles visitam as sepulturas. Tamanhos foram meus obstáculos que não mais consegui rever os familiares naquelas horas solenes para a minha incerteza de recém-vindo. E somente quando os homens e as mulheres, quase todos protocolares e indiferentes, se retiraram, é que as almas terrivelmente atormentadas e infelizes esvaziaram o recinto, deixando na retaguarda tão somente nós outros, os libertos em dificuldade pacífica, e fazendo-me perceber que o tumulto no lar dos mortos era uma simples consequência da perturbação reinante no lar dos vivos. Apaziguado o ambiente, o cemitério pareceu-me um ninho claro e acolhedor, em que me não faltaram braços amigos, respondendo-me às súplicas, e a cidade em torno figurou-se-me, então, vasta necrópole, povoada de mausoléus e de cruzes, nos quais os espíritos encarnados e desencarnados vivem o angustioso drama da morte moral e empavorosos compromissos da sombra. Como vê, enquanto a humanidade não se habilitar para o respeito à vida eterna, é muito desagradável embarcar da terra para o além, no dia dedicado por ela ao culto dos mortos que lhe são simpáticos e antipáticos. Peça a Jesus desse modo, para que você não venha para cá num dia 2 de novembro. Qualquer outra data pode ser útil e valiosa, desde que se desagarre daí, naturalmente, sem qualquer insulto à lei. Rogue também ao Senhor que, se possível, possa você viajar ao nosso encontro num dia nublado e chuvoso, porque, em se tratando de sua paz, quanto mais reduzido o séquito no enterro, será melhor. E por que o documento não relaciona outros informes, por minha vez termino também aqui, sem qualquer comentário.